E aí galerinha, beleza? Tava um tempão aí sem gravar vídeo, né? Eu tava fazendo aí os vídeos dos cavaquinhos da Constantino, né? A gente teve que preencher aí o catálogo de instrumentos com todos os modelos, né? Tá aí na descrição aí, quem quiser dar uma olhada aí na playlist que tem aí só os cavaquinhos de faia, só os cavaquinhos de cedo, de jacarandá pra você sentir a diferença da sonoridade aí de cada modelo. Hoje eu vou estar usando esse faia aqui, ó, com tampo de cedo canadense. Bom, eu tive que montar essa estrutura aqui pra mim voltar a fazer os vídeos ensinando a galera que tá iniciando aí, dando uma força aí, certo? Então eu precisava juntar aí o desenho do acorde, o vídeo e um espaço aqui pra mim colocar a cifra, mas dentro dos compassos aqui tudo certinho, certo? Bom, pra quem tá iniciando aí e já acompanhou minha aula que eu postei, eu acho que 2011, que lá tem como afinar o cavaquinho, né? Que é o princípio básico aí, pra você que tá iniciando, os primeiros acordes e a batida, né? Esse vídeo aí, graças a Deus, já passou de um milhão de views já, né? Então lá tem bem o comecinho. Esse vídeo que eu vou estar gravando hoje é uma das músicas após aquele vídeo que você já consegue tocar aqui, beleza? Lá eu coloquei a batida de samba e pagode Mas essa música aqui, se você não conseguir fazer a batida que tá lá você pode usar de partido alto que vai ser essa aqui, ó Certo? Você consegue tocar essa música aqui também Por que que é legal essa música? Porque ela demora bastante aqui na troca dos acordes e você vai se acostumando com a batida de partido alto Como repete muito, muito, muito é capaz de você já fazer esse intensivo aqui nessa música você nunca mais esquecer essa batida de partido alto Bom, eu vou colocar os acordes ali nos campos que vai ser usado aqui mas eu vou explicar aqui sobre o andamento da música Eu não sei se essa música foi escrita em dois por quatro na partida original dela mas eu coloquei quatro por quatro aqui pra facilitar O que significa nada mais nada menos que entre as barras aqui tem um acorde e cada acorde ele vai ter a duração de quatro tempos Então você vai ficar quatro tempos segurando aqui esse ré menor Quando passar pro próximo compasso esse sinal aqui quer dizer que você repete o mesmo acorde o anterior Então quatro tempos no ré menor mais quatro aqui de ré menor Próximo compasso passa pro lá menor Quatro tempos O próximo compasso mais quatro tempos do mesmo lá menor E aqui quatro tempos do ré menor E esse bloco aqui na música se repete quinze vezes Tá? Depois dessas quinze vezes aqui nesse último acorde pula pra esse próximo bloco aqui Pode observar que aqui entre as barras não tem um acorde só tem dois Mas não é quatro tempos a duração? Sim Só que você vai fazer dois tempos no ré menor e dois no si bemol juntando o da quatro O próximo compasso você vai segurar dois tempos no ré menor dois tempos no fá e dá quatro Passa pro lá menor quatro tempos o próximo compasso o mesmo lá menor e esse bloco todo quatro vezes Aí a gente pula aqui pra esse bloco de baixo Vai fazer praticamente os mesmos acordes no início só que em vez de ser quinze quatro vezes Aí passa pra aqui pro bloco de baixo que é o mesmo acorde aqui de cima Tá? Quatro vezes Aí acaba a música aí nesses acordes de ré menor e lá menor Beleza? Bom Os acordes pra tocar essa música aqui pra quem tá iniciando é o ré menor Depois nós teremos aqui o lá menor Depois vai entrar aqui no si bemol que é nada mais nada menos que uma pestana E o acorde de fá maior Ó Pausa aí sua tela Pega primeiro os acordes aqui certinho Ó Aí o desenho Beleza? E agora vamos dar o play aqui e vamos tocar com essa batida de partido alto Isso aqui é um prato cheio pra quem tá iniciando Lembrando que a primeira aula que eu passei lá já tem o princípio básico lá da afinação tudo O meu aqui também tá afinadinho Vamos que vamos Então quinze vezes aqui esse bloco Quatro vezes esse bloco Quatro vezes esse bloco Quatro vezes esse bloco E fecha aqui ó Beleza? Vamos lá A palma da mão Vem na moral Vem na moral Segura, segura Estamos no 15 aqui ainda Estamos aqui Vou voltar Isso aqui é um bom treino Dá uma paradinha se quiser Estamos aqui no 15 Vou avisar quando for trocar Vou trocar agora Mudou Quatro vezes aqui Segura Para a menor Segura Repete Segura A última Quatro vezes Pulou Aqui Lá menor Voltou Mais duas vezes É a última Última Segura Segura De novo Mais duas vezes A última Segura Segura Agora vai acabar no refrão Aqui Mais duas Acabar Acabado Facilitar Então vamos recapitular Aqui Se quiser pausar Aqui Os acordes D menor Lá menor Si bemol E fá maior Beleza? É isso aí Eu vou estar fazendo Eu vou estar fazendo Outras músicas Também Umas músicas Bem legais Mais atuais Para a gente estar Tocando aqui Beleza? Quem gostou Dessa aula Aqui Quem não tem Esse conhecimento Ainda Desses acordes Os maiores Os menores Eu vou usar Essa plataforma Aqui Para explicar Muita coisa Para a galera Que está iniciando Que está iniciando Aqui eu consigo Fazer tudo Muito rápido Para facilitar Para quem não sabe Está aqui Os acordes Maiores Para quem não sabe Está aqui Os acordes Menores Tive que desenvolver Isso daqui Para facilitar Para vocês Olha a rapidez Que eu consigo Armar Tudo aqui O pessoal Que está iniciando Não conhece Os acordes Maiores Maiores E menores Está aqui Já vou adiantar Esse lado Agora para vocês Dó Ré Desenho Aqui Dá uma pausa Aí E aí Pega Devagarinho Beleza? Quem ainda Não tem Todo esse Conteúdo Básico Aqui Pode entrar Na minha Descrição Embaixo Clica Clica No link Que tem A apostila Completa Para quem Não quiser Esperar Vou passar Tudo isso Em vídeo Mas também Está lá Tudo completo Tem um ebook Lá Que já tem Todos os acordes Maiores Menores Que a gente Vai usar Em todos Os vídeos Tem também Todas as escalas As maiores E a menores Também Tem os intervalos A formação Dos acordes Todas as sequências Tudo no ebook Só Fala sobre Tabatura Tem uma musiquinha Lá para vocês Tocar Quem está Iniciando Está bem Facinho Então está No link Aqui embaixo Quem quiser Se adiantar Beleza? Está R$ 49,90 Tá pessoal? Faço para todo mundo E abaixo Tem o link Também Do meu curso Completo De AZ Que lá Já tem 2 gigas 2.2 gigas De vídeos Tá?